Lucas Prato se apresenta, ele prefere o lançamento pro Luan, opa, foi pra mão, o juiz dá pênalti, pênalti para o Atlético Mineiro, Rodrigo Dourado, no que foi pra bola, com o braço esquerdo aberto, a bola pegou no braço, o árbitro marca pênalti para o Atlético, você vai rever aí o lance, repare o Rodrigo Dourado chegando, fique de olho no braço esquerdo dele, olha só, E aí o juiz marca pênalti, ainda vai exibir o cartão amarelo para o Rodrigo Dourado, Maurício, aí você vê o tranquilão, Lucas Prato, já pegou a bola pra bater o pênalti, o Atlético tem a chance de abrir o placar aqui no Independência, a torcida vai à loucura, Lucas Prato contra Muriel, 16 minutos de jogo em Belo Horizonte, Lá vem o Prato, pé direito, a batida! Gol do Atlético! Lucas Prato, cobrando o pênalti, batendo forte no canto esquerdo de Muriel, o Atlético faz festa na Independência, 1 a 0, Maurício Noriega. Só o Atlético estava jogando, só o Atlético buscava o resultado, pressionava, o Internacional na verdade... O Heber também, foi escanteio mesmo, Anderson Cobra, lá vem a bola muito alta, Paulão! Gol do Internacional! Paulão empata o jogo em Belo Horizonte! Na primeira finalização, digna do nome do Internacional! Cobrança de escanteio do Anderson, festa do Internacional e da sua torcida aqui em Porto Alegre, em Belo Horizonte, em Porto Alegre certamente... Você tá revendo aí o Paulão, ele chegou livre, né? Ninguém marcando o Paulão! E ele teve estilo, né? Pra armar o bote, cabecear forte, pra empatar o jogo, o Maurício Noriega! Houve um erro ali de posicionamento do Gemerson e do Ed Carlos, os dois estavam muito próximos ali, e havia dois jogadores do Internacional à frente deles. É boa e velha a bola parada, né? Os caras fecham treino, faz treino secreto, mas futebol não é ciência exata, não é tudo que você põe na prancha. Tem espaço até pro tiro, prefiriu lançar, errou na primeira, tenta na segunda pro outro lado, bateu cruzado, olha o toque do goleiro, Marcos Rocha! GOOOOOOOL do Atlético! GOOOOOOOL! Marcos Rocha! Põe de novo o Atlético na frente! Leandro Donizete tentou por um lado, não deu, tentou pro outro, o Douglas Santos chegou batendo de primeira, o goleiro Muriel deu um tapinha na bola e ela se ofereceu pra Marcos Rocha conferir! O Atlético faz o seu segundo gol e de novo fica à frente do Internacional! 2 a 1, Maurício Noriega! É muita diferença de proposta de jogo, Milton, o Atlético tenta o tempo inteiro, vai, fica lá na batalha, insiste, erra, mas sempre atacando, e o Internacional se recusa a jogar. Eu vi grandes times do Internacional, eu vi uma história do Internacional, tava no Japão quando o Internacional foi campeão do mundo, não dá pra aceitar um time da caminha.